Eu gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que conseguiu aprovar essa lei tão importante para o nosso Estado. Isso demonstra que os parlamentares trabalharam com agilidade, de forma contundente, e hoje, dia 25, exatos 30 dias da tragédia, nós temos condição de aprovarmos essa lei, que vale lembrar, contou muito com a colaboração do Ministério Público, da Secretaria do Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça e também da Sociedade Civil Organizada. Em três anos, como foi dito aqui, nenhuma barragem construída a montante existirá mais em Minas Gerais. Que Brumadinho seja a última.